Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é a minha voz? O que é a minha voz? O que é a minha voz? Eu vivo, eu vivo! Eu vivo, eu vivo! Eu vivo! Eu vivo, 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 eu vivo! I thought you were the one for me LET'S GO BABY WOOOOO That's AP Super Repetitial I just murdered everybody This shit, this shit is 100% You went to work today Oh, I'm gonna do this on my own No points in blaming you, you did not know Oh, I'm gonna do this on my own I'm gonna do this on my own NOOOOO I thought you were the one for me That's why I give you everything Get me out Get me out No, no, don't do it I will literally, I will end you It could be some burning, it could be some burning Oh, meu Deus! O que você quer? O que você quer? Eu não vou ter mais o jogo. Vamos embora, então. Todos os car요�. Elevam incociou-se para a fã. A igual que isso é o que você quer. Elevam incociou-se para o jogo. Sempre foi para o jogo. Sempre foi algo difícil. TNN que la joga! A parede a fã. Para o jogo, você pode não ter mais nascimento. TNN que é mais Friendship. Se inscreva no canal. EZ, let's go boys 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 He can flush his pew as well That's cool I don't know why I always make bullshit changes This is hard Dude, how did Yasuo did not die here? I don't know why I always make sure 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri